O Exame Nacional do Ensino Médio registrou mais de 6,38 milhões de inscritos para a edição de 2019. Em Viana, ansiedade, medo, orações e muita correria marcaram a prova do Enem. E para quem fez pela primeira vez a experiência do Enem 2019, nervos à flor da pele, corações a mil e para quem estudou o ano inteiro, muita tranquilidade. Bom, assim, eu estou bem nervosa, né, porque é a primeira vez, eu estou fazendo só por experiência e também eu não estudei muito. Com anseio neste momento, porque realmente é uma prova que vai decidir a sua entrada na universidade pública e é preciso muito preparo. Eu particularmente estou tranquilo, porque às vezes a ansiosidade atrapalha um pouco o desempenho na prova. Durante a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, teve sim a correria típica de candidatos nos locais de prova, mesmo que com o calorão da tarde, candidatos do Enem corriam em busca dos seus sonhos em Viana. Qual a sensação que você está tendo em fazer o Enem 2019? É uma sensação bem libertadora, difícil também, né. A chance de nós, estudantes, ingressarmos numa universidade pública, que é muito desejada há muito tempo. Aqui a gente vai aplicar o que a gente aprendeu no decorrer do ano e no decorrer desse período que a gente vem estudando. É uma oportunidade única para cada um de nós. Houve alguma preparação, fez um cursinho, alguma coisa, para poder fazer o Enem 2019? Sim, eu fiz o cursinho pré-vestibular, não foi aqui na cidade de Viana, foi em São Luís. E eu recomendo muito, né, porque é necessário um preparo para fazer a prova, realmente. Música Amém.